E em Arasatuba, mãe e filho foram presos ontem à noite por tráfico de drogas. Repórter Michelle Bacilar ao vivo fala do fórum da cidade, onde os dois foram levados para passar por uma audiência de custódia. Michelle, muito bom dia para você. Eles já foram ouvidos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Olha só, Casa Grande, eles ainda estão sendo ouvidos pelo juiz aqui no fórum de Arasatuba, de onde eu falo ao vivo. A mulher de 53 anos e o filho dela de 18 anos passam neste momento por uma audiência de custódia, que é quando o preso tem que ser trazido rapidamente perante o juiz, para que ele seja ouvido pelo juiz, pela defensoria pública, pelo promotor, na presença de um advogado. Esse caso aí que você disse aconteceu ontem à noite. A Polícia Civil de Arasatuba recebeu uma denúncia anônima de que a casa dos dois era ponto de tráfico de drogas. A polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão e foi até o local que fica no bairro Águas Claras, na zona norte de Arasatuba, onde encontrou mãe e filho que confessaram o crime. A polícia também apreendeu mais de 100 pinos de cocaína, porções de maconha e mais de 500 reais em dinheiro. Ali no primeiro momento da prisão, Casa Grande, a mulher alegou à polícia que ela passa por dificuldades financeiras e estava traficando há mais de um ano. Essa audiência de custódia que mãe e filho passam neste momento deve terminar daqui a pouco, Casa Grande. E o juiz vai determinar se eles vão ser presos ou se eles vão responder em liberdade. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, os crimes de tráfico de drogas aumentaram 8% em Arasatuba no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. É um dado significante, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Casa Grande. Exatamente, Michel. É um dado que reflete que tem mais gente traficando, tem mais prisões sendo feitas em relação a esse crime, que acaba sendo muito comum, principalmente nas periferias das cidades da região. Obrigado pela sua participação, bom dia para você e bom trabalho.